Com ventos de mais de 160 km por hora, a gente fala agora do furacão Francine que perdeu força e virou uma tempestade tropical no estado da Louisiana. Geralmente acontece isso, né? Quando toca no solo, acaba perdendo força. A tormenta ganhou força rapidamente na tarde de ontem da quarta-feira, só que agora deve atravessar o estado em direção ao Mississippi, onde deve chegar ainda nessa quinta-feira. Só que é o que a gente falava, ao tocar o solo, os furacões costumam perder essa força. O Francine é o primeiro furacão a atingir a Louisiana desde o Ida, desde o Aida, em 2021. E o repórter Ivan Rodrigues, da CNN Internacional, entrou ao vivo com essa imagem que é impressionante. Logo depois da chegada da tormenta no estado, o repórter está em Morgan City e aí é possível ver a força do vento nas árvores e nas águas. Atrás dele, olha a água ali atrás, gente. É impressionante o que acontece nessa imagem. O repórter, coitado, tentando entrar ao vivo para passar a informação. Óbvio que era impossível entrar ao vivo nessas condições e esse era o cenário, portanto, lá nos Estados Unidos. Mas a informação é importante ali, ó. E ele realmente entrou ao vivo, viu? Corajoso. Depois, mas a informação importante que a gente te passa agora é que depois dessas imagens impressionantes, o furacão Francine perdeu a força nesta quinta-feira, ainda bem.